A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que tenha tudo bem, né? Meus irmãos, estou fazendo um estudo, montando um estudo para domingo já. Esse estudo será sobre criança pode manifestar demônio? Pode demônio entrar em criança? Então esse estudo será passado para a igreja e vou estar transmitindo no domingo. Será um estudo muito importante, minha irmã. Mães e pais que estão aí do outro lado, se teu filho, teu neto ou conhece alguma criança que você vê que ela tem uns comportamentos que não é normal, é um comportamento diferente, quem sabe essa criança tem um trauma, quem sabe ela acorda no meio da noite gritando, quem sabe ela está muito rebelde demais, quem sabe ela faz xixi na roupa ou na cama, numa idade que não é normal, quem sabe essa criança fica falando sozinho, tem um amiguinho imaginário que conversa com ela. Então vai ser muito importante você assistir esse estudo que nós vamos trazer domingo para a igreja aqui, para os membros que congregam com nós e é a transmissão que vai ser transmitido para vocês que acompanham esse canal, o canal Resgatando Almas para Jesus. Então você já tem que ficar esperto para não perder esse estudo que é muito importante, esse estudo que Deus colocou no meu coração a trazer. isso aqui não é só para criança pequena hoje, tem adulto meu irmão, minha irmã que sofre as consequências lá do passado, que foi vítima lá, vítima lá no útero da mãe, já foi vítima de Satanás. Ou depois com 3 anos, com 7 anos, com 9 anos, é uma ansiedade que os demônios entram mesmo para destruir. Então você não pode perder esse estudo, que eu vou trazer domingo agora, amém? Estou passando por aqui para deixar o aviso para você, tá bom? Mãe e pais, você tem que assistir esse estudo, vai ser muito importante para a tua vida espiritual e para você entender também sobre ataques diabólicos, ataques de espírito, né? Em Chumirim, Cosma Damião, Mariazinha, Joãozinho, todos esses demônios que entram atacando as crianças, né? Costa Oca, tem muitos aí. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os meus amados irmãos. Fique na paz o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Amém?